Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, eu tô daquele jeito No pique do Goiás Acabei de sair do trampo, tô indo lá pra casa Vou gravar um vídeo aqui pra vocês Daquele jeito, vocês tá ligado Quem tá chegando aí agora, se inscreve no canal, deixa aquele like no vídeo Arrebenta o like E vamo que é nóis, tamo junto Quem me mentiu, quem ficou surdo é verdade Vrau Xochata 6, Miyamotoka, essa linda, maravilhosa Tá esperto mano, esse horário Trânsito é mais ou menos, tá vendo? Arrumeu o escape, tava quebrado Nossa senhora, agora o negócio tá berrando, hein mano Tá berrando mais que um boi na fome Cê é louco A motoca tá braba, mano Parece que tá ganhando ouvido o escape Parece que cada dia faz mais barulho Fica esperto que esse horário que uma agulha é movimentada Busão da hora Super bus O que que esse povo tá fazendo? Para do nada Quem quiser comprar uma camiseta do canal O link tá aí abaixo na descrição do vídeo Não esquece de tá acessando minhas redes sociais também A camiseta tá R$35,00 Acesse meu Instagram, tem bastante foto da moto Segue lá Tem pouquinho seguidor no Instagram, mano Mais de duzentos e poucos mil inscritos no canal E tem cinco mil e pouquinho seguidor no Instagram, mano Os caras não me seguem, véi Ninguém me ama, mano Ô tristeza Tô zoando, mano Sem choradeira aqui no negócio Um sinal abriu Partiu Ó o Piazinho ali, já molhou pra trás Eita porra, mãe É um pássaro É um avião Não Fechou a X6, mano Queria mandar um salve pra toda a galerinha do Paraná, mano Que acompanha os vídeos aí, galera De Cascavel, galera de Foz do Iguaçu De Curitiba De Maringá De Londrina Cambé Rolândia Rolândia E é nóis Não tem como nem passar quieto, mano Impossível E o sinaleiro fechado? Tá como? Tá travando a nossa vida Vai, abre Não abriu Aí foda Ainda tem que esperar, né, mano Camino lá pra casa Essa semana não vai soltar um vídeo novo aí Fica ligadão Fica ligadão Que vai vir coisa nova Vai vir coisa nova Que vocês nem imaginam Que que é, mano Nossa senhora O barulho tá muito top, mano Depois que soldou, véi Só a minha moto tem esse barulho Meu Deus Esse MTU ali, tá ligado? Voltemultar.com.br E Vral Não é vazão Esse cara é a multa, hein, mano Levei uma multa, véi Esses dias Sorte que eu tenho o Leandro lá Que recorre pra mim Da Defende Multas Não esquece de seguir a página dele lá Pra dar aquela força pra mim Porque ele vive me ajudando aí Com as multas do canal, véi E o cara faz precinho Pra recorrer multa Precinho mesmo Olha aí O pivoqueiro de escape, mano Só estrala, estrala Nossa, tá estralando muito, véi Sai da aula aqui Um salve pra rapaziada do Vicentão Tamo junto Molecada do colégio O Vicentivite que acompanha Vocês é foda também As lecadas dos outros colégios também É foda Molecada do Anchieta ali Os caras que mandou ir lá na frente Eu tomei um enquadro Champanhã também E é algo assim Mas molecada tudo firmeza, mano Valeu todo mundo aí O Eric lá do Hugo Simons Comprou uma camiseta Obrigadão, Eric E nós vem como? Estralando tudo Tem que ficar esperto, mano Que os caras entram aqui Pra virar pra esquerda E desiste, tá ligado? Daí eles querem reto Radar aqui Passa de boa, né, mano? Não aguento mais tomar multa Nossa senhora O outro tá brava, mano Tá brava Isso aqui é só demonstração Do jeito que ficou, tá ligado? Só pipoco, mano O povo na rua fica tudo olhando, tá ligado? De geral eu fico em choque Mas que jeito que não fico Legado do colégio ética também Ele que acompanha Ó, descone no meio do negócio Agulhosica, mano E é isso aí, galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que tá aí acompanhando Vocês são foda Deus no comando E é nóis Até o próximo vídeo, hein? Valeu, fui!